Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas que Deus abençoe a sua vida assim como a minha e de todos os nossos. Vou mostrar para vocês que nós paramos de sofrer. Olha só, tem algo faltando aqui, vocês não acham não? Olha a carreta, olha lá, olha lá menino, olha o que aconteceu. Adiós, pés velhos que nem funcionavam. Temos uma novidade e eu vou mostrar já para vocês, agora e nesse exato momento. Junto a MPF, nós iremos colocar os pés hidráulicos. Estão lembrados do meu amigo Dinei? Estamos aí. J.D. Freys aqui em Ponta Grossa. Isso, J.D. Freys aqui em Ponta Grossa, enfrenta a Chifre, o número 3.500. E depois do que você vai ver para frente nesse vídeo aí, quem vai ficar responsável aqui em Ponta Grossa para atender você, é o Dinei. É o Dinei, J.D. Freys. É isso aí. E aqui está o dono da invenção do negócio. Oi, tudo bem pessoal? Esse é o Zélio. Conta aí, Zélio. Olha, eu vou instalar os pés aqui da Vanessa, para ela ficar mais tranquila no trabalho dela. Como todos vocês que são caminhoneiros, devem colocar esse pé para facilitar a vida, não é? Não fazer esforço, levantar carga e parar de gastar com manutenção no macaco mecânico. Tá ok? Mas o bombeamento do óleo é pneumático. Então, a partir de hoje pessoal, o que vocês mais vão ver é um tal de engata-desengata no canal da Vanessa Mariano, que acabou o sofrimento. Vamos mostrar para vocês. Vem comigo. Aqui pessoal, olha só a diferença. A minha carreta é uma carreta antiga, né Dinei? Isso. E aí, onde o Dinei está tendo o trabalho de fazer todo o suporte. Fazer suporte no modelo mais novo, que é só trocar o pezinho e boas aí. Então, a minha está tendo que fazer o suporte. É isso que nós vamos mostrar para vocês. E aí, no caso, se fosse no modelo mais novo, que por essa aqui, ó, é só chegar e colocar o pezinho no lugar. Mas eu não facilito a vida de ninguém, não seria a sua que eu iria fazer isso. Vamos lá? Suporte no lugar. Sordado. 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 Só falta pintura. Dá um oi para os meus inscritos. Oi, tudo bem, hein? Bom, vamos lá. Esse aqui é o pai do Dinei, viu? Ah, estamos caprichando aqui, pá. Amiga? Não, ó. Esse é o suceco. Mas tem que pintar aqui para não ficar feio, né? Não, fui comprar tinta, João. Foi? Boa. Já comprei. Que show que vai ficar, né? Vai ficar muito. Olha a diferença. Quantos quilos pesa isso? Ah, uns 200 quilos. O lançamento é novo, né? É novo, é lançamento? É. E até agora eu não vi nenhum igual. Mas agora... Eu vou contar que o senhor vai ver muito ainda, né? Vai. Eu estava indo o dia inteiro desengatando, desengatando. Hã? Eu estou o dia inteiro desengatando. Bom, agora eu vou fazer festa, engatando, desengatando. Eu vou descontar agora todos os tempos que eu não fiz. Eu nunca mais estava o caminhão, né? Eu nunca mais estava. Eu nunca mais estava o dia inteiro desengatando, 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 desengatando. Cara, é muito sofrimento, né, mãe? Hã? Muito sofrimento para desengatar, né? Primeiro pé já está no lugar. E olha só, pessoal. Nossa, nem acredito. Não vai ter manivela. Não vai ter sofrimento. Tudo rapidinho. Só aqui, ó. Ó. Está vendo? Olha isso. Então, senhora, assim que terminar disso estar lá, eu vou mostrar tudinho para vocês. Como é que é, Zélio? Agora é o quê? Eu vim descer. Aí, moçada. Olha a alegria aí, ó. E detalhe, sem fazer força. Agora, ó. A gente nem vai pintar a parte ali que foi um saco. Mas está pronto aí, ó. Para apresentar o pé para a Vanessa, né? Então, começa assim. Olha aqui, pessoal. Só olha isso. Presta atenção. Vai, velho. Eita aqui, ó. Primeiramente, aqui sempre abrir a válvula, o registro aqui, né? Para, com segurança, né? Para funcionamento, abre a válvula, tá? Sempre que terminar a operação, fecha a válvula, tá? Então, está aberta a válvula. Eu vou acionar para descer agora, tá? Ó. Aqui é recolho. Aqui, a zona vai descer agora. Vai encostar primeiro um perto, depois o outro vai descer. Ah, ele vai descer primeiro, depois o outro. Depois o outro. Quando encostar, ele cria uma resistência no solo, daí ele levanta a parede. Então, ele vai encontrar o desmídeo primeiro. Aquele que tiver mais próximo, encosta, depois ele vai e encosta o outro. É para fazer a operação. E daí fica nivelado. Olha que interessante, pessoal. Porque o solo, o chão, ele não está reto. Aqui está numa altura e lá, cada outra. E eu posso desligatar igual, sem cortar a altura e nada. Por quê? Porque os pés são indiferentes uns dos outros. Ele não desce os olhos juntos. Nem sobe juntos. É um diferente do outro, assim, ó. Está vendo? Também dá para controlar aqui depois, né? Se tu quiser controlar, também individualmente, assim. Só o 10 anos, só o 10 segundos. Se você tem que deixar o mais alto, o mais baixo, o que interessa é a carreta reta. Ó, encostou aqui, vai começar a descer o outro lá. Já está descendo, ó. É muito prático, muito inovador. E, assim, eu fico pensando que eu, com a LS, já estou achando o máximo. E, assim, a mulher, só tem uma, mais ainda, né? Se eu não faço, é não fazer força. Imagina, para quem trabalha aí nesse meio, com os grandes, né? Rodotrens. Rodotrens. Né? Esses que tem que ficar, né? Gata, gata. Lá onde eu gosto de carregar, lá no salto de agora, É um pessoal que vai de onde eixo, vai muito. Todos eles têm que engata, 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 para poder descarregar. Descarrega uma carreta primeiro, depois vem buscar outro. Isso aqui é uma mão na roda. Não é? Exatamente. Isso aí é para facilitar a vida do caminhoneiro. O caminhoneiro é também. Ó, ó, já começou, mudou o barulho, já está levantando. Vai levantar lá na quinta roda, lá, ó. Ó lá, ó. Aqui, ó, pessoal. Vamos ao mesmo aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá. Vocês terem ideia no quanto eu levanto, ele levanta aqui, ó. Ó, ele chega a afastar aqui, ó, na quinta roda. Vai, José. Ó, agora eu vou fazer a inversão aqui, ó. Parei. Agora eu vou fazer para descer. Aqui, ó. Ó, olha aqui, gente. Tá vendo? Aí, ó. E agora vai retornando. E começou a subir, ó. Onde é que eu vou postar um, e o outro vai tentar subir mais nada do lado também. O que que achou? Gostou? O senhor trabalha num desce aí, era bom, né? É. Principalmente para vocês, mulheres, porque ele ficou muito bem. Não, nem fala. Olha o tamanho agora. É? É muito show. O que eu estou aqui, já começa a subir o outro lá, ó. Quando ele encosta lá, vai mudar o barulho. Vai ver, ó. Daí é só desligar aqui e fechar o registro. Aqui, ó. Esse registro tem que fechar sempre. Aham. Porque quando está fazendo, está na estrada, dirigindo, né? Pode dar um solavanco e acionar a alavanca. Baixar. Aciona a alavanca aqui e os pés baixar. Então, por segurança, tem que estar sempre fechado aqui, tá? Beleza? Isso aí. Show do bom, atenção. Agora eu vou mostrar para vocês os responsáveis por tudo isso. O Zélio, que é o nosso professor Pardal. Gente, é brincadeira essa parte, mas é porque assim, ele que foi o executor disso daqui, né? E o Dinei, que é aqui da J.D. Frenhos, em Ponta Grossa. Eu até vou lembrar do Bimbo, né? E o Dinei está como responsável aqui, né, Zélio? É para fazer a instalação aqui, autorizado, da MPF, né? Ele vai ser a pessoa responsável aqui em Ponta Grossa, em região. Quem quiser comprar o pé, entra em contato com ele. Ele vai fazer a instalação. Ele pegou todas as instruções aqui para instalar, fazer toda a correria aqui do dia a dia. Instalar e deixar um produto perfeito para vocês aí, que precisa de facilidade. Dinei. Conta com o Dinei aí. É. Fala, Dinei. Pode contar comigo. A hora que precisar, entra em contato aí, que a gente conversa e a gente instala o pézinho aí. Super recomendo. Conta para eles quanto, ou seja, que é visto assim? Não, não tinha visto ainda. É, muito facilita, muito a vida do motorista. Principalmente quando ele tem que desengatar, carregado. Né? Então, e a instalação é rápida, né, Dinei? É só a minha demorou um pouco mais, pessoal? Porque a minha carreta é uma carreta antiga. Então, Dinei teve que, como vocês viram aí no vínculo, ele teve que fazer toda a estrutura para o pézinho, né, Dinei? Tem que fazer tudo novo, a estrutura do pézinho moderno. Mas, no caso, a carreta moderna vai trocar só o pézinho daí. Só vai tirar e colocar. Mas, no caso de você ser igual a Vanessa Mariana, que você tenha uma nova velha, uma nova velha, aí o Dinei faz também. É, pode vir aqui que a gente faz, a gente entra da fita, tudo assim. Aí o Zé não ensinou eu aqui, ó, que eu tenho que abrir a torneirinha, e aí vai ficar desligado agora, Zé. Não, pode acionar, vai acionar só um pouquinho, é isso aí. Pode acionar o outro também. Ai, meu Deus do céu, olha isso. Show de bola. Show de bola. Não, não. Não dá até a copar de ficar lindo, não. Vai estar desligado, né? É, agora vai subir, agora vou do outro lado. Ó. Ó, Mariana. Vai subir? Vai, vai fazer a invenção da válvula, né? Ela demora um pouquinho. Não, não, pode subir. Pode subir. Daí a válvula de retenção que segura toda a carga, começa a subir, ó. Não precisa pinar, não precisa fazer nada. Porque tem uma válvula de retenção que fica segurando a carga ali. Então, um é fraco, fácil. Ó, acionou. Já acabou, ó. É, é só te ligar e tá lá com a carneta desligada ainda. Pois é, é isso aí. E a gente tá aí pra, né, atender todo o Brasil. Tá, de um encontro, né, que fica a J.D. Frens? A J.D. Frens fica aqui, né? Frenta Schiffer, a fábrica de carreta Schiffer. É o número 3500, Avenida Sos Anaves. Aí, enfrenta a fábrica de carreta Schiffer. Não tem erro. E a MPF fica em Criciúma, na vila, no bairro industrial, né, no bairro Rio Mãe, né, no Criciúma. Então, o telefone é 483442-1327. E vai tá na descrição do vídeo aqui, tanto o endereço do Bnei, quanto o da MPF, em contato e tudo mais. Mas, pessoal, super jóia, super indica. E, assim, graças a Deus, quero agradecer ao Zéria da MPF, que viu a minha dificuldade, viu o quanto eu tava... Quero, primeiramente, de tudo, né, Deus, depois do meu amigo Kiko Bonesi. O Kiko, professor, foi o Kiko que viu a dificuldade de mim, instalando, desengatando a carreta do dia que quebrou. Ele viu que eu fiquei quebrada e eu tava tendo que correr atrás de macaco pra desengatar a carreta, porque meu pé tava estragado. E aí, o Kiko falou com o Zélio. O Zélio foi ver a minha rede social, foi ver quem que eu era, o que que eu fazia, como eu era. E a gente, né, fez aí uma parceria pra que ele abençoa a minha vida e eu tô abençoando a vida dele através de vocês. Porque, assim, né, eu espero que isso venha a repercutir e que o Zélio, né, venha a tá prosperando também. E assim, e é assim que tem que ser, pessoal. A gente, um dando uma mão pra outra. Quando o Zélio me chamou, eu falei, bom, a forma que eu tenho a defensação pra vida é mostrando realmente o teu trabalho e o quanto vale a pena e o quanto é bom, né. E aí, já chamei a direita também. Falei, não, mas eu tenho um cara bom pra instalar e pra ficar como representante da cidade, uma pessoa que eu confio, né. E como vocês já viram em vídeo aí, eu chego aqui, lá no meu caminhão, vou embora, tenha confiança e sei que faz o serviço bem feito. Então, ninguém melhor pra eu indicar pro MPF pra ficar aqui como representante deles. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que Deus abençoe vocês, né, essa nova parceria aí. E que vocês possam estar me perguntando aí pra outras pessoas também. Assim você vai estar vencendo a minha vida, a do que nem a do Zélio e tantas outras pessoas. Tá bom? Obrigado aí, pessoal. Conto com vocês. Tudo de bom.